Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o salão de beleza, né, aqui nos Estados Unidos. Eu sei que isso é, assim, é uma preocupação, pelo menos pra mim era uma grande preocupação, porque é muito caro, sempre ouvi falar que é muito caro o custo aqui. E eu não tenho cabelo muito fácil, né, de se lidar e eu não confio em muita gente também. É uma outra coisa, uma preocupação, eu não entrego o meu cabelo pra qualquer pessoa. Então, assim, eu demorei muito tempo pra achar, sabe, uma pessoa. Tanto é que eu achei na minha cidade que na minha cidade, só que ela pegou e tá em outra cidade já. E eu vou pra lá, não quero nem saber, entendeu? Onde que ela for, na verdade, eu vou, sabe? Porque já são muitos anos que eu cuido do meu cabelo com ela. Eu realmente, eu gosto, né, tenho carinho, criei um carinho muito grande por ela. Ela trata de todos os tipos de cabelo, não importa a nossa raça, entendeu? Mas ela, eu senti que ela também, ela tava especializada, né, no meu tipo de cabelo. Então isso pra mim é muito importante, porque pra colocar extensão de cabelo, né, é uma coisa, assim, muito delicada, a pessoa pode danificar o seu cabelo. Hoje em dia não tem mais esse negócio, né, de só pessoas negras que colocavam extensão. Não, todo mundo coloca extensão hoje em dia, gente, pelo amor de Deus. E hoje, na verdade, né, desde a pandemia, eu acho que eu uso, eu acho que eu uso extensão desde dois mil e... Ai... Ô, meu Deus, já faz tanto tempo que eu já até esqueci, viu? Mas eu acho que foi em dois mil e sete... Não... Provavelmente, por aí, gente, dois mil e sete que eu comecei a utilizar, né, eu vou colocar a extensão no cabelo. E eu venho colocar esses anos todos, olha, a gente já tá em dois mil e vinte e dois. Mas no dois mil e vinte, os salões estavam fechados, obviamente. Eu me vi... Assim, na... Socorro, eu vou ter que tirar o implante, né? É... Então eu fui lá rapidinho, ela me tratou e tal. Eu tirei e fiquei desde dois mil e vinte, assim, sem a extensão. Eu acho que foi agora... Acho que foi pro meu aniversário agora, em novembro, outubro, né? É... Que eu coloquei pro meu aniversário. Então eu tava desde dois mil e vinte até o final de dois mil e vinte e um, sem utilizar, né? E agora aí passaram-se o quê já? É... Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Gente, não aconselho, não pode ficar esse tempo todo, tá? Com o cabelo... É... Na cabeça não, tá? Eu que... Eu que... Estiquei o prazo aí. Então eu tô indo lá, marquei com ela, vou lá tirar a extensão. Vocês vão ver como é que o meu cabelo vai ficar, assim, curtinho. Acho que deve estar por aqui, assim, meu cabelo. Tá? Então vamos lá. Vamos ver essa minha mudança e esse salão. E eu vou falando mais um pouco, né? De salão depois, no processo com vocês, tá bom? Vamos lá. Música Cabelo sempre foi uma preocupação minha aqui, né? Porque no Brasil já era caro, né? E aqui muito mais ainda. Então eu lembro da primeira vez que eu fui fazer, eram uns 400 dólares. Entende? E assim... Como eu era estudante, eu não tinha dinheiro, sabe? E isso também foi um dos motivos do porquê eu voltei pro Brasil na época. Porque eu não tinha dinheiro pra manter, né? A minha luxúria, vamos dizer assim. A minha luxúria aqui. Então eu peguei e fui embora, né? Pro Brasil. Mas eu consegui, graças a Deus, agora eu trabalho, né? Normalmente. Então eu consigo fazer a unha, né? Que são 30 dólares a cada 3 semanas eu faço minha unha. Depois eu mostro minha unha que eu tô dirigindo. Mas assim... É... 30 dólares a cada 3 semanas não tá ruim, né? A gente dá o tip, eu dou tipo, sei lá, uns 10 dólares. Então acaba saindo, né? Uns 40 e tal. Então assim, não é tão ruim, sabe? O cabelo eu tenho que lembrar agora. Eu vou ver com ela quanto é que é. E aí eu falo pra vocês. Mas é que eu não lembro agora. Mas não passa de cento e pouco pra fazer. Eu vou mostrar ali a tabelinha dela, tá? Ó, esse daqui é o meu Black Power. Tá vendo? Tá desse jeito aqui. E aí agora eu vou lavar. Ela vai lavar. E vai passar o negócio da química. E vou ficar com o cabelo curtinho. Ela é tão detalhista, né? Eu tirei o cabelo e aí ela colocou nessa bolsinha aqui. Tá vendo? Ai, que bonita! Ó, ela decorou também. Ali fica os cabelos. Viu como é que eu falei? Que tem cabelo... Que tem cabelo... Todo mundo faz extensão hoje em dia, né? Você tem que ver que tem todos os tipos de cabelo. Entendeu? De preto, marrom, ouro. Ela trabalha. Ela é especialista nisso, né? Eu amo aqui. Ó, ela decorou, né? É que não dá... Ela decorou tudo pro negócio de... Ela deixa aquela parede livre pra ficar assim, meio rostica mesmo. Ó, essa daqui pra hora do fotinho. Ela vende roupa também. É que é minha utilidade, entendeu? Eu amo. Amo, 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 amo aqui. Essa é a melhor parte. Meu Deus do céu, muito bom. Ó, não deu pra gravar muito, né? Porque o salão estava cheio. Tinha música no fundo. E pro YouTube vocês sabem que não pode ter música, senão dá aquele negócio de direitos autorais. Aí o que aconteceu? É... Ela tirou a extensão do meu cabelo. Teve... O método que eu faço não é aquele, o Lastex, né? Ela coloca... Ela faz... Trança o meu cabelo, parte do meu cabelo. Ela trança e depois ela costura a extensão por dentro dessas tranças, sabe? Então ela teve que tirar a trança, depois pentear o meu cabelo. Nossa, fica muito embaraçado. Dói demais. E aí eu tirei, né? As tranças, sofri um pouquinho. Ela foi e passou o relaxamento no meu cabelo, né? Pra alisar, né? E pra maciar. Tem gente que não gosta, né? De passar relaxamento, gosta do cabelo natural. Eu já faço muitos anos isso, gente. Tô assim, cada um faz o que quiser. Livre arbítrio, é isso. É sobre isso. Ah, Alessandra, mas por que você não deixa o seu cabelo natural? Gente, não gosto, entendeu? Eu gosto de, sim, de alisar aqui. Ficar um negócio, assim, que dá pra manter pra ir pro trabalho durante a semana. Então, ela passou o relaxamento, eu peguei, fui lavar o cabelo. Aí agora ela deixou aqui por 15 minutos. E depois ela vai lavar de novo, vai passar o neutralizante. Aquela coisa eu não vou colocar, né? De novo, eu vou ficar com o cabelo curtinho. E ela vai secar e vai passar a prancha. Olha só como é que eu tô chique aqui. Ela vai me dar... Depois eu vou traduzir, gente. Mas eu vou falar em inglês, na verdade. Porque ela é americana, né? Mas ela entende também, porque ela fala espanhol. Não, não é você? Você fala espanhol. Você fala espanhol. Um pouquinho, porque eu não vou ficar. E aí! O melhor salão. O melhor salão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então foi esse o vídeo, gente. Tinha muita música lá. Não dava pra gravar. Não dava pra fazer as coisas. Eu vou, é... Mas ninguém vai... Também eu vou botar o preço só por curiosidade, né? Porque quase nem vocês não vão me pagar pra... Upstate New York pra fazer cabelo, né? Ah, não vão. Mas se vocês vierem, vocês falam comigo que eu levo na melhor cabeleireira. Pode falar comigo. Cabeleireira Leila. Cabelos, unhas e tratração e unhas. Cabeleireira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo e tratar suas madeixas de cabelo conosco. Mas eu vou só deixar assim. Ela faz, tipo, várias coisas diferentes. Tá na faixa, assim, de 100 dólares, 100 pra cima. Começa já... E o trem, né? Coloca pra fazer a instalação de extensão, sabe? Não é muito caro. Esse é o método mais barato, né? Que eu acho. Mas ela faz microlink, faz lastex, faz um monte de coisa aí. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu cabelo curtinho. Esse aqui é o meu cabelo mesmo. Tava muito maior na pandemia, mas ficou tão ralinho que eu tive que cortar, sabe? É... Mas eu amo. Deu bem, tá vendo? Tão bonitinho, tão bonitinho. Eu gosto. É pra mudar, né? A gente tem que mudar, fazer coisas diferentes. Depois eu coloco de novo a extensão, quando eu decidi alguma coisa assim. Mas foi isso, então. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom final de semana. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.